Bom pessoal, essa é a placa do Poliproc, a versão com fonte externa que grava o E-Prom 2460X e também as SD2506. Notem que aqui na placa eu tenho um jumper aqui próximo a SD2506, que é para selecionar entre os E-Proms da Hostalo e a Zatmel. Então de acordo com o fabricante, um da taxista vai estar explicando lá se o pino do E-Prom é desligado ou se é ligado ao VCC, para permitir a gravação. Esse jumper aqui é exclusivo da SDE. Para o 24C, a família 24CXX, não há necessidade de configuração de jumper, porque o pino 7 já é ligado ao massa e a alimentação realmente é 5V, porque eu tenho um regulador aqui de 5V, recebe a tensão da serial e eu tenho 5V regulado. Tem o segundo jumper no meio da placa, que ele é responsável pela alimentação interna, que é a da serial, e a alimentação externa. Caso você tenha uma fonte de 15V, a partir de 15V 100mA, de onde eu vou ter os 5V do E-Prom, ou 5V também da alimentação do microcontrolador do PIC, 16EF e 12EF. Por que 15V? Porque eu também preciso dos 13V para ativar a gravação dos PICs. Um teste básico para uma placa dessa daqui, seria utilizar um E-Prom 2401, 02 ou 04, que são E-Prom pequenos, 8 bits, E-Proms de 5V. Vou colocar aqui no soquete da 24, da família 24, fazer um teste de leitura. Notem que eu tenho um LED do data e um LED do VCC. Então eu tenho a indicação que foi chaveada a tensão de alimentação e mais a tensão da linha do data e o clock aqui no LED do data. Eu tenho lá a leitura OK. Teste básico de leitura de gravação, a gente faz a leitura e logo em seguida seta o buffer para 0, manda gravar novamente. Uma vez gravado, pode pegar os dados e gravar novamente. A gente pega os dados aqui, configurar para 01 e a gente manda gravar no E-Prom que foi acabado de apagar. A gravação da 01 é super rápida, leitura com sucesso e escrita com sucesso. Então aqui testamos o gravador e ao mesmo tempo já testamos também o E-Prom. E uma vez o gravador trabalhando com o E-Prom do 01 até o 08 ou 016 8 bits, tem que funcionar com toda essa família. Qualquer outro erro que foi informado, erro do CI ou algum erro de configuração do computador ou do software. Este Windows aqui que a gente está utilizando é o Windows 7, 64 bits. Funciona normalmente no XP, no Windows 98. Passa que a placa seja off-board e que tenha serial off-board. É isso aí pessoal.